Olá, você conhece a Marcela? Não, não é uma mulher, é uma, é essa erva que você está vendo aí, essa planta aí, é uma erva poderosíssima, um anti-inflamatório poderoso aí contra resfriado, é bom para o resfriado, é bom para gripe, essas coisas aí, para dor de barriga, diarreia, essas coisas que dá assim também, você fazer o chá, para quando a gente come também, que a comida não fica muito legal no estômago ali, fica meio pesado ali, é bom você tomar um chazinho, e acredita meu amigo, até para ressar que você bebeu uns gole muito fortes ali no outro dia, se você tomar um chá de Marcela ali, vai acalmar o teu estômago, é coisa boa ali, na verdade é para um monte de coisa aqui, a Marcela é muito boa, sabe? Então você pode estar fazendo o chá dela, né? Ela é encontrada aí, se você não encontrar na sua loja aí de produtos naturais, aí você, ela nasce sempre aí nas beiras de estrada, aí nos lugares, por aí meio retirado, que tem a mata na cidade, muito pouco provável que vai haver, né? Mas você vai encontrar nas lojas aí de produtos naturais, porque é uma erva muito poderosa, muito boa aí para você fazer o chá aí, gripe, resfriado, essas coisas, dor da barriga, estômago pesado, é um anti-inflamatório muito poderoso que nossos pais usavam quando nós éramos crianças, e a gente veio, cresceu tomando chá de Marcela, né? Para não precisar tomar remédio, comprimido, nada, então a gente continua tomando, fazendo chá para nós, para nossas crianças aí, para estar se livrando um pouco desses remédios, esses medicamentos aí das farmácias, essas drogas que a gente toma aí quando dá uma gripe, quando dá um resfriado aí, então é o ideal aí para você fazer o seu chá aí, então se você não conhecia aí a Marcela, esse poderoso chá, é essa planta aqui, muito boa, ela floresce bem perto do inverno ali, fica muito bonita, né? E se puder plantar na sua horta aí para você ter, fazer o chá quando tu precisar aí, beleza? Valeu meu amigo, minha amiga!